E como que essa é a decepção da família? Não entendi, decepção? Decepção é uma palavra muito forte, né? Por que decepção? É decepção, seu pai é pastor, você é DJ, todo tatuado aí? Eu trabalho com música, eu acho que tatuagem também não tem nada a ver, porque é decepção. Ah, vai dizer que você acha que teu pai acha maneirão, você tem tatuagem até na cara. Eu acho, é difícil pensar que ele não tem orgulho de mim, né? Até porque olha onde que eu cheguei. Mas não tô entendendo, como começa um podcast desse jeito? Como que começa desse jeito? E qual que é o problema de tatuagem? Não tem problema nenhum, é só uma brincadeira. Teu pai tem orgulho, por acaso, de você ser DJ? Ah, mano, ô João, vambora. Que merda, vai se foder. Meu, eu tô brincando. Não, é só uma brincadeira. Ô, Davi, sério, cara, tô só brincando, vamos com calma. Meu, o cara foi embora, a gente mal começou a ir embora. Nem falei dos patrocinadores ainda. Ô, fala lá com ele, corre lá atrás dele. Davi, volta aqui. Rapaz, quando eu falo pra vocês que internet hoje tá uma parada muito difícil, né? Não sei se essa entrevista aí foi fake, se foi real mesmo. Mas como é que você fala isso pra uma pessoa? Faz um comentário desse de... Ah, pô, teu pai, você é decepção. Como é que você é decepção da família? Só porque o pai do cara é pastor. O problema das pessoas é similar à religião. Às coisas do mundo, né? Como se todo cristão, toda pessoa cristã, né? Saísse julgando, né? A pessoa que tem tatuagem, a pessoa que... Que... Sei lá, mano, é gay, né? Ou faz algo contra a religião, né? Algo que, sei lá, que a pessoa pregue que seja errado, né? Por exemplo, o cara... Se o cara for bandido, né? Uma suposição, né? E o pai não aprova, o pai é pastor. Achei super desrespeitoso, né? Na parte dessa apresentadora aí, tipo... Eu não sei se é real isso aí, se foi armado, tá ligado? Mas foi, tipo... Pesado, mano, pesado. Você chegar pra entrevistar uma pessoa, acho que... A pessoa mais... É... A pessoa menos despreparada desse mundo, não vai chegando a entrevista e vai sair abordando a pessoa desse jeito, né? Mas é isso aí, só a nossa reaçãozinha aí, como é que foi, né? Lamentável. Falar esse saldo de Davi, não sei nem quem é, né? Mas... É isso. Nossa reação aí. Falar esse saldo de Davi. Obrigado.